A conquista, mas não desejo A conquista, mas não desejo Congelada, 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 congelada Não estou inspecionada, não estou apaixonada Não estou inspecionada, não estou apaixonada Congelada, a conquista A conquista, mas não desejo Estou sem ver, esmalando Carmelhas, marenhas, marenhas diferentes Mas é tudo a mesma merda, tudo É a mesma merda, tudo Estou sem ver, esmalando Nas mesmas paredes, paredes diferentes Mas é tudo a mesma merda, tudo é a mesma merda Congelada Estou congelada Estou congelada Estou congelada Estou congelada Estou congelada Estou congelada Se desaparecer Se desaparecer Cês sabe por quê Cês sabe por quê Eu quero só ser Estou congelada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL